A biblioteca que você vai conhecer hoje pertence ao advogado Libânio Cardoso. Ele gosta de ler desde a infância, influenciado pelo pai, que é professor de português e advogado. Em geral, na mesa de cabeceira de Libânio, há três livros. Um ensaio, um conto e um romance. Veja só. O advogado Libânio Cardoso gosta de ler desde a infância, influenciado pelo pai, que é professor de português e advogado. Mas a paixão pela literatura cresceu mesmo na adolescência. Enquanto os amigos iam para o cinema, ele se refugiava em casa para ler ensaios, romances, obras policiais e de aventuras. Ele gosta de ler vários livros ao mesmo tempo. Esse é o meu grande prazer, é recebê-los, é trocar ideia sobre livros, assim como é meu prazer trocar ideia sobre literatura, de um modo geral, com meus amigos. Eu gostaria de começar mostrando uma frase que eu acho interessante... ...do Roger Luiz Borges. Diz ele, dos diversos instrumentos utilizados pelo homem, o mais espetacular é, sem dúvida, o livro. Os demais são extensão de seu corpo, como, por exemplo, o microscópio, o telescópio, são extensões de sua visão. O telefone é uma extensão de sua voz. Em seguida, temos o arado, a espada, que é uma extensão do seu braço. O livro, porém, é outra coisa. Uma sensação de sua visão, de sua memória e de sua imaginação. Há alguma coisa muito interessante sobre isso, que o Mauro Vargas Llosa escreveu, algum tempo atrás, ele diz que o homem escreve romances pela seguinte razão. Os homens não estão contentes com o destino e quase todos, ricos ou pobres, geniais ou medíocres, célebres ou obscuros, gostariam de ter uma outra vida, uma vida diferente dessa que vivem. Ela é escrita e lida para que os seres humanos tenham as vidas que não se resignam a ter. Esses são os romances. Nele, o embrião de toda a história, a férve do inconformismo que pulsa dentro do homem insatisfeito. E comenta o romance e aquilo que, na opinião dele, na realidade, o autor sentia quando escreveu ou pretendia passar quando escreveu. A minha visão sobre livros, obviamente, não pode deixar de passar pela arte. E eu gostaria de citar um hobby que eu sempre tive, não a tenho agora, que é a fotografia. Eu lembro de alguma coisa interessante que a Susan Sontag disse. Ela disse que, inicialmente, ela agredia a fotografia porque ela achava que os fotógrafos, em especial os fotógrafos de guerra, exageravam tanto nas imagens que o mundo se acostumava à barbárie e deixava de criticar o que ela criticava nos governantes que faziam a guerra. Fotografia, Susan Sontag, redimindo-se de qualquer crítica sobre fotografia que ela fez no sentido político. Ela escreveu um livro fantástico, filosófico, não sobre fotografia, obviamente, técnica. Ela diz algumas coisas curiosas. A fotografia é um segredo do segredo. A força de uma fotografia está na possibilidade que nos oferece de investigar determinado instante que o fluxo normal do tempo imediatamente substitui. Não é? Mais uma colocaçãozinha que ela faz aqui num determinado momento, eu marquei. O mais racional dos estetas do século XIX, Mallarmé, afirmava que tudo que existe no mundo existe para terminar num livro. Hoje em dia, tudo que existe para terminar acaba numa fotografia. Toda pessoa que mexe com o direito, em especial aqueles que pretendem julgar ou fazer parte do Ministério Público, leem ou pelo menos deveriam ler. É o conhecido livro do Camus, O Estrangeiro. Ele deixa transparecer, com aquela capacidade toda, a dificuldade de julgar as pessoas. O personagem, o meu sou, é julgado por um crime que cometeu, mas sem que se considere crime em si, mas o que se considera é a reação dele ao crime. Se morreu ou não, o livro nem deixa muito claro, mas deixa claro o último pensamento dele no livro. Eu gostaria que, na minha execução, houvesse muita gente, todos com ódio de mim, porque, pelo menos, nesse momento, a minha vida teria alguma importância. Vamos deixar o Camus de lado e vou fazer uma citação desse livro, O Gênero, de Harold Bloom, que é, na realidade, um comentário dele, pessoal, e um comentário universal daquilo que ele reuniu de alguns escritores do século, sem autores mais criativos da história da literatura. E vou fazer apenas uma consideração a respeito de Emily Dickson, que escrevia poemas fantásticos, aspas, Renúncia, virtude cortante. Senti um funeral no cérebro. Outra, não é preciso ser casa para ser mal-assombrada. Permaneço na possibilidade. Essa é a minha pequena colocação a respeito desse tão grande universo contido nos livros, que nos dá alegria, prazer, às vezes tristeza, mas sempre conhecimento e, afinal de contas, a sensação de que valeu a pena ter lido. Pelo menos uma frase por dia.